Olha, o Procon notificou nove supermercados por preços abusivos em alimentos. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com o Emanuel Cardoso. Emanuel, o que acontece a partir de agora depois dessa notificação? Muito bom dia pra você. Bom dia, Mayara Rocha, a todos que nos acompanham pelo Alô Amazonas. Esses supermercados e a associação que representa também essas empresas têm 48 horas para justificar ao órgão de defesa do consumidor, ao Procon, por que os aumentos sucessivos nos itens da cesta básica encontrados, inclusive, durante essas fiscalizações. Como você citou, Mayara Rocha, nove dessas empresas foram autuadas. O Procon recebe, então, aguarda essa documentação para que essa análise seja verificada caso ficar comprovado o aumento abusivo. Aí sim, o Procon pode autuar e multar, punir esses supermercados por conta do preço abusivo. O Procon lembra, inclusive, que aqui não está ocorrendo o atendimento presencial justamente por conta do toque de recolher. Estamos no segundo dia de vigor do segundo decreto publicado pelo governo que restringe a movimentação, o funcionamento de algumas instituições, a circulação de pessoas que não estejam em atividades essenciais por 24 horas até o dia 7 de fevereiro. Aqui no Procon o atendimento presencial também está suspenso, mas ele pode e deverá ser feito de forma virtual por e-mail. fiscalizaçãoprocon.am.gov.br É um dos e-mails por onde as denúncias, assim como as documentações daquelas empresas citadas, estão sendo recebidas aqui pelo Procon. Além do outro e-mail, dúvidasprocon.am.com.br Eu peço, inclusive, que essas informações sejam postas em tela para que as pessoas de casa tenham conhecimento de onde e por onde podem encaminhar as suas denúncias. É importante que você encaminhe junto com a denúncia qualquer documento relativo à compra ou relativo ao abuso ou irregularidade que você, caro consumidor, percebeu que determinado estabelecimento está cometendo. E encaminhe junto com a sua documentação, é óbvio, para esses e-mails disponibilizados pelo Procon. Agora, em se tratando de cesta básica também, meu caro amigo telespectador e você também, Mayara Rocha, um estudo da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado verificou o aumento na cesta básica. E aí a gente tem algumas outras informações também que a gente pede para que sejam colocados na tela para que você de casa acompanhe o aumento verificado nessa pesquisa feita, inclusive, pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Entre os itens onde foi verificado o aumento estão O óleo de soja com aumento de 12,86% Extrato de tomate com mais de 10% de aumento Assim como o achocolatado também com mais de 10% de aumento O arroz 9,40% de aumento O leite em pó integral 5,33% O café com 5,3% E o sabão em barra com 4,4% de aumento São os itens que aumentaram bastante de preço agora em janeiro De acordo com o estudo feito pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa Ao mesmo tempo que foram verificados esses aumentos A comissão também verificou que houve redução em alguns itens E ela citou que entre os itens que houve redução Está a linguiça calabresa com 11,21% de redução Farinha de mandioca 8,15% de redução Assim como o sabão em pó, o desinfetante e o creme dental Agora vejam Essa redução verificada pela Comissão de Defesa do Consumidor Também foi verificada juntamente com a variação de preços Que em alguns casos chegou a mais de 230% Ou seja, em alguns estabelecimentos Uns itens vendidos a um valor Em outros estabelecimentos Esse item com o dobro do preço Há exemplo, por exemplo, da linguiça de calabresa O menor preço encontrado do quilo foi de R$ 7,99 Mas houve local onde o mesmo produto foi encontrado Ao preço de R$ 53,00 Pode ser essa variação, por exemplo, Maiara Que ocorra lá para onde eu moro Porque, sinceramente, eu não vi redução Nem no preço da linguiça ou da calabresa Muito menos no preço da farinha O preço só aumenta lá para onde eu moro Eu não sei aí para o consumidor também Se viu alguma redução nos preços desses itens Citados pela Comissão de Defesa do Consumidor O fato é que a cesta básica está aumentando A renda do trabalhador está congelada Tivemos um aumento aí Irrisório no salário mínimo agora em 2021 Algumas pessoas sequer estão trabalhando Para botar comida dentro de casa E ainda tem lugares que esses preços não param de subir Como afirma o Procon A gente segue acompanhando as fiscalizações E o resultado dessas fiscalizações, viu, Maiara? Para informar a população Volto com você aí no estúdio do Alô Amazonas Muito obrigada, viu, Emanuel, pelas informações Eu estou com o Emanuel Também não vi baixa nenhuma de preço É uma conta ali que não fecha É uma conta que não bate Ainda mais agora no momento tão difícil Que todo mundo vive Porque a gente sabe que tem muitas pessoas Que não estão saindo de casa Por conta aí do toque de recolher Pessoas que não podem trabalhar E a gente acaba se deparando Com esses preços aí altíssimos Claro, é de fazer o bolso chorar Doer A gente entende que tem muitas pessoas Que não tem nem esse básico aqui Os produtos mais básicos estão aí faltando Por quê? Porque o valor está altíssimo E a gente espera aí que o Procon Realmente possa agir Para trazer uma resposta à altura A gente sabe que tem muitas pessoas ainda Que estão ali Com aquele dinheirinho guardado Preparadas ali Prontas para comprar o alimento Para comprar ali Um produto de higiene pessoal Um produto de limpeza E essas pessoas não conseguem Por conta desses altos valores Agora vale ressaltar Que nessa lista aí São alimentos Aquele tipo de alimento Que é necessário na mesa do brasileiro Tem até a farinha Cadê a farinha dali? Também não vi, né? Ali o preço da farinha Mas que é essencial na mesa do Manauara Isso você tem que concordar É isso aí Então Eu vou mostrar